E voltamos com mais Pathfinder Kingmaker, vamos lá, vamos derrotar o tal do dragão junto dos bandidos aqui, ver o que que vai rolar, se não me engano era aqui embaixo né, ah os bandidos aqui ó, ah tem loot aqui pra pegar ó, pérola, protection from evil, e aí maluco, a gente só inicia a luta e o dragão tá bem ali? Ah o dragão tá bem ali, vamos bufar geral, bufar geral antes da luta começar, deixa o binômio, deixa, vou deixar o alce grandão, o pet, cadê, ô carai, ô pet maldito, eu não consigo bufar o pet, o jogo não me deixa, Vou bufar e errar então, vamos lá Vamos lá, haste Cadê o dragão? Pronto, já estarta aqui O alce já começa ó, vamos tacar o dardo no dragão Toma, sete de dano, só sete Os caras não tem nem diálogos, bandidos O que que esse cara conjurou aqui, maluco? Ah invisibility Ah, vamos lá Eu acho que esse bicho é o tipo de bicho que eu só vou errar né Vai entender, vamos lá, é, bark skin Acho que bark skin e mage armor Pronto, no mesmo turno Ahn, esse dragão, será que ele casta magia de fogo na gente? Eu não tenho a mínima ideia Ahn, vamos bufar essa mulher aqui Ela tá, ela tá bem grande né Eita Caramba, o dragão usa magia também O dragão se bufou Ele, ele conjurou Ele conjurou as paradas e se bufou Ahn, deixa eu ver Será que dá pra cegar ele? Impossível Foi salvo pela fortitude dele Vamos lá, freebooter Bufa todo mundo Dá o debuff nele Depois bate nele Ó, o cara tá com fear aqui, o bandido Beleza, acertaram, vai Ah, esse alce tá de sacanagem né, alce Ahn, deixa eu ver Bom, vou bufar escudo também Eu não sei se o dragão vai atacar magia em mim Mas eu vou bufar escudo Eita, esse cara tá morto Não, não vai morrer não Ele teve sorte, ele foi pra longe Malu, o cara acertou Ahn, vamos lá Nossa Consegui acertar dois ataques do dragão Tá morto esse dragão Vamos lá, vamos stunar aqui Errei, droga Meu binômio só erra os ataques né Vamos lá, dragão Eita, o dragão dá choque Eu até pensei em bufar a gente com Proteção comunal de raio De fogo, mas ele deu choque Tá morrendo Um tapa no dragão e ele morre Um tapa na gostosa Será que o ácido mata ele? Bola de fogo Vamos ver, um ácido Um dardo ácido Ah lá, matei o dragão Beleza Barão, general Foi um prazer fazer negócios com vocês O cara vazou E aí? Aqui caiu aqui uns itens Aqui caiu uns itens também Um anel Capa Ok Pra cá Ah, tem um loot aqui em cima Nada Grinding stone Droga Não caiu nenhum item bom É bandido né É bandido Bom, não caiu O loot que eu queria né Aonde será que eu consigo A pedra necessária Pra resolver o puzzle né Será que eu já tenho ela No meu inventário? Deixa eu ver Acho que eu não tenho ela No meu inventário né Não seria possível Não tenho Vamos usar essa capa aqui Capa do leão A capa te dá mais 3 de resistência A todos os saving trolls Se ele for lawful good Esse bônus aumenta pra 5 E se for um paladino Ele ganha a habilidade De dar smite evil Olha Eu vou equipar Ah, tá Eu não ganhei nada Ao derrotar o dragão Será que eu consigo colocar Alguma coisa aqui? Não Eu não ganhei nenhum item Que sacanagem Deveria ter um item Pra colocar ali Um socket Alguma Uma joia Será que aqui dentro Tem alguma joia? Hum Parece que aqui Não tem nada não Vamos explorar O último lugar ali Que ficou faltando né Vamos ver o que tem Pra gente olhar Nessa parte de baixo aqui Talvez a joia Esteja aqui Não estava também Com os gigantes de pedra Que a gente enfrentou Ainda agora Olha lá centauros Aquele mesmo guerreiro Ih, ferrou Ah Aí está você Duas pernas O que eu te diz agora? Você tentou nos fazer Abaixar a guarda né Enquanto seus espiões Entravam na tumba O centauro O centauro prepara Uma flecha Segura o arco Quase a ponto de atirar Em você Ele mira no corpo De um jovem Que parecia ter Quase 18 anos Que mal consegue Ficar de pé De tanto medo Ih mano Três adolescentes ali ó Eu não fiz tal coisa Megar dá uma risada séria Olha pra eles São adolescentes São jovens bobos Que entraram Numa masmorra assustadora E eles fizeram isso Antes de nós fazermos Nosso acordo Exatamente Eles já estavam lá dentro E nenhum de vocês Sabia disso Nenhum dos seus súditos As músicas Que aparecem As músicas Que sobem Dentro de mim Foram escritas Há muito tempo atrás Pelos grandes xamãs E guerreiros do passado Eu ouço As vozes deles Dizendo Fique longe Não confie Seja vigilante E as músicas São sobre você Caramba Tá paranoico Esse cara mano Intimidar Você se importa Com a sua tribo Guerreiro do Nomen Se sim Então Pense Você está Quase derramando sangue Você está Você está para derramar Sangue de adolescentes Eles são quase crianças É o mesmo Que declarar guerra Ah lá Conseguimos Intimidamos Um sussurro Corre pelos Pelos centauros Depois de uma Tensa pausa Eles abaixam os arcos Nós vamos recuar Mas sua traição Mas sua traição Não vai passar despercebido A guerreira sacerdotisa A Echora Silverfire Vai descobrir Sobre tudo aqui E você não vai mais Nos trapacear Não vai trapacear Caramba mano Persuasion galera Playstation Maravilhoso Isso não poderia Ficar melhor A gente mal começou Um baronato E já estamos Na beira de entrar Em guerra Com centauros Regente General Antes de retornarmos Para Varrond Precisamos considerar Como vamos defender Nosso vilarejo Talvez Talvez Tenha uma maneira De reparar O dano Que já foi feito Enquanto vocês Crianças Corram para sua casa E seus pais Ah lá As crianças Caralho Só fazem merda Mas são crianças Olha Tem um item aqui Se as crianças Não tiverem o direito De fazer merda Do que adianta Do que adianta Ser criança Ah pera ai O meiger Não tem capa Agora tem Pronto Vamos entrar aqui Parece que tem Alguma coisa Para pegar aqui Ovos petrificados A joia aqui A joia aqui O cristal Esse era o cristal Que faltava Galera Não dá para mexer Aqui Vamos vir aqui Ah sobre a combinação Eu dei uma olhada Na net Tá Eu não vou ficar Procurando essa merda De combinação Não É Eu descobri um pedacinho Dela Mas eu fiquei puto E dei uma olhada Na net Parece que Eu já sei Qual que é a combinação Não é aqui Aqui já está aceso Vamos lá Aqui Aqui eu já tinha Descoberto com vocês Meio que eu já tinha Apertado essa Essa parada aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu acho que era Mais ou menos isso Eu acho que é para colocar O cristal no caso Ah Resetou Era para colocar o cristal Mas a combinação Era mais ou menos Aquela que eu estava fazendo Vamos lá Desde o começo Um Agora aqui Agora lá em cima Vai Espera aí Agora aqui Não estava indo Pronto Deixa eu ver Agora aqui Agora aqui Deixa eu ver Era mais ou menos Essa combinação Agora aqui Agora no meio O que será que vai ter Aqui hein Wand of Hill E um elmo O que esse elmo dá Bandana da perfeição Mental Inteligência Weasel Caramba Isso aqui é bom Para mim Isso aqui me dá Todos os bons Ah lá mano Isso aqui é muito útil Para mim Vamos lá Pronto Usa essa daqui De inteligência Velho Cacete E a varinha de cura É um device De mago Não é Vamos lá Caramba Wand of Hill Espera aí Nossa Não Pera aí Pera aí Pera aí Caramba Isso aqui Acaba com todas As aflições Do personagem Meu Que negócio Roubado Velho Olha como é bom Fazer side missions Galera Vamos vazar Vamos vazar Para a nossa Cidadezinha E resolver Resolver Nossos problemas Varnhold Nos espera Caramba Valeu a pena Fazer esses puzzles E eu não achei Um animalzinho Para trocar Eu queria trocar O alce Mas não achei Vamos lá O que a gente pode Levar aqui De dinheirinho Não tem o que levar Vamos embora Vai Tchau Aí O Cefal Porque cair na porrada Com os centauros Eu acredito Que nós Devemos Sender Um camp Para a noite Beleza Eles vão dormir Eu acho Essa campanha Bem legal Ela Ela não me dá Muitas opções Mas ela tá legal Eita Random encounter E agora E agora Para maluco O que Nossa Ciclops Tá perseguindo Alguém Ah não Peraí Caramba Tire suas garras De mim O cara Tá correndo Coitado Maluco Dois Ciclops Ah Vamos lá Prepare-se Para a batalha Ah Devo eu Dar slow Nos dois Beleza O de trás Tomou slow O da frente Não Mas não tem problema Não Vamos correr Para cá Ah lá Ó Em câmera lenta Trouxa Vamos lá Barco skin Ah Não vou tomar Poção nenhuma Vamos vir aqui Vamos vir aqui Nossa Esse bichinho Fique em mim Vai ter que dar Porrada No gigante Ali Ciclops Vamos lá Toma Tomou o debuff Cara Esse Ciclop É fraco Quer ver Como é que Na campanha Principal Esse Ciclop Vai arregaçar A gente Consegui dar Cegueira Nos dois Perfeito Eu acho Que isso tem a ver Com carisma Também A gente Poder dar Cegueira Essas coisas Tem a ver Com o bônus De carisma Também Wisdom Tem muitos Bônus Envolvendo Tem isso Também Toma Ácido Caramba O bicho É resistente Ah É um Ciclop Zumbi Agora que eu estou vendo É um Zombie Cyclop Nossa Zero Caramba Meu monge Ele tem problemas Pronto Vai morrer Aqui Zumbi Boa Alce Zumbi É fraco Contra fogo Vamos lá Toma oito De dano Zumbizinho Ih Quase pegou Na menina Aqui Mas está tudo Bem Caramba Zero Vamos lá Minha Freebooter Vou dar um Debuff Aqui Se ele vier Para cima Ele apanha Magic Missile Ácido Não funciona Muito bem Zumbi Né Essa porra Já está morta Já está Derretida Vamos lá Maga Toma Tudo é reduzido Nesse bicho Aqui Impressão Vamos lá Disrupt Undead Ah Deu miss Filha da mãe Deu um Critical miss Ah Eu ia Critar Né Beleza Caramba Não dá dano Bate nele Pronto Acho que não adianta Alguém tem que ter Uma mace Para dar dano Toma Magic Missile Eita Olha o Meu amigo Vamos lá Trovão Nossa Explodiu Caramba Cadê você Explorador Aqui O homem Que você Acabou Ah Olha quem é Willis É o Gunderson O explorador O homem Que você Acabou De salvar Pega o Fôlego E sorri Como se Como se Não Tivesse Correndo Em Zig Zag Dos seus Inimigos As roupas Dele Os equipamentos Estão Numa mistura De coisas De qualidade Estão 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 Uma mistura De qualidade Estranha Itens Duráveis E pomposos E elementos Decorativos Até mesmo A camisa dele Parece ter um corte Especial Para ter uma vista Não obstruída Do peitoral O que está Adornado Com duas Correntes De ouro Barão Varne Vossa Alteza Que o destino Me agraciou Com seu Encontro Aqui Até agora Eu só Encontrei Pessoas Desagradáveis Nessa Minha Manhã De fugas Mega Dá um Sorriso Acalorado Para o Estranho E estende A mão Como um Gesto De amizade Como iguais Ele também Fica Fica De pé De um jeito Que captura A atenção Do estranho Enquanto ele Não bloqueia Sua visão Ou a do Cefal Obrigado Saudações E você é Willis Gunderson Vossa Alteza Aparentemente Encantado Pela atenção Da pose Do homem Peculiar Cientista Viajante E pesquisador De antiguidades Ao seu serviço É um prazer Ver que o meu Baronato Atrai Pessoas Tão educadas E me E me Arrependo É triste Que nós Tenhamos Que enfrentar Tais dificuldades Megar Olha Para o corpo Do zumbi Inteiramente Morto De onde Aquela criatura Veio Eu não tenho Ideia A voz De Willis Fica tranquila Eu tava Aproveitando A vista E anotando Quando Aquele Simplesão Com maneiro Aquele Aquele Bicho Mal educado Apareceu E pisou Na minha Luz Eu pedi Educadamente Pra ele Sair E me Permitir Terminar Mas ele Não me Ovia E quando Eu me Virei Eu soube Que ele Não podia Nem me Ouvir Porque ele Era um Zumbi Zumbis Não tem Educação Ok Percepção Olhar Para o Viajante Alá Enquanto Megar Entretém O Viajante Com conversa Você examina Ele Cuidadosamente No seu Equipamento E roupas A primeira Coisa Que chama Sua Atenção É Uma Um Bracelete De Jade Amarelado No pulso Dele Você pode Dizer Que o Estado Desse Desse Bracelete Diz que o Willis Tá na Estrada Por alguns Dias E de fato Pela Aparência A maioria Dele Na Estrada Mesmo Conhecimento Do mundo Tentar Determinar A origem Do Bracelete Ah lá Funcionou O Bracelete Parece Ter sido Feito De um Pedaço De Jade Muito Estranho É De Incomum Mesmo A distância Você pode Ver que Os padrões Decorados Nele Obviamente São sinais Da Relíquia Da Origem São sinais Da Relíquia Ok Esse item Veio De Um Antigo Império De Ciclopes Mas O que Ele Está Fazendo Aqui Como Que Esse Viajante O Adquiriu Bom Agora Esse Ciclope É Muito Mais Educado Não É O corpo Ali Meg Fica Quieto Por Um Momento Permitindo Que Você Adicione Algumas Palavras A Conversa Deixa Eu Ver Eu Vou Tentar Falar Do Bracelete Então Você É Um Especialista Em Antiguidade Senhor Ganderson Esse Bracelete Que Você Está Usando É Antigo Não É Você Não Vai Encontrar Um Especialista Melhor Em Coisas Antigas Em Qualquer Lado De Tors Of Leveny Willis Te Mostra Bracelete Prontamente Esse Artefato É Meu Último Achado Eu Encontrei Na Costa Do Rio É Como Se A Água Tivesse Trazido Ele Para Mim De Algum Cemitério Antigo Sem Dúvida É Antigo E Pode Ter Sério Valor Científico Eu Não Datei Ele Precisamente Ainda Você Precisa Entender Que Essas Coisas Levam Tempo Mas Eu Juro Desna Mesma Guia Minha Mão A Própria Desna Megar Se Aproxima E Bate No Ombro Do Rapaz Gentilmente Tirando O Bracelete Da Mão Dele Antes Que Ele Possa Fazer Uma Objeção Isso É Bem Interessante O Baronato Não Consegue Essas Conquistas Científicas Mas Eu Acho Que Podemos Encontrar Um Especialista Que Vai Ser Capaz De Determinar A Origem Do Bracelete Se Esse É Um Item Precioso Seus Esforços Em Encontrar Serão Generosamente Recompensados Aqui Leve Isso Como Uma Vantagem Ele Pega Uma Bolsa De Dinheiro Do Cinto E Dá Para Willis Aonde Você Diz Que Encontrou Perto Do Rio Willis Parece Ter Sido Levado Ter Sido Ainda Está Em Choque Pela Expropriação Do Bracelete Mas Ele Recupera O Sorriso Quando Ele Sente O Peso Da Bolsa De Dinheiro Que Ele Mais Útil Você Sabia Que Além De Artigos Científicos Eu Escrevo Ficções E Eu Não Posso Passar A Oportunidade De Escrever Sobre As Explorações De Barling Host E Crônicas A Su Primeiro Passo Como Barão Você Não Se Importaria Não É Olha Se Eles Não Me Pedirem Para Ficar Sentado Esperando Você Fazer Um Retrato Megar Dá Uma Risada Infecciosa Infecciosamente Eu Acho Eu Nasci Em Uma Família Nobre Então Minha Infância Eu Derrubei Minha Garrafa D'água Pera E Cacete Ae Eu Nasci Em Uma Família Nobre Então Minha Infância Foi Desperdiçada Sentado Com Minha Mãe Irmãos Fazendo Retratos Eu Só Fui Poupado Da Tortura Depois Que Eu Fui Embora Quer dizer Depois Que eu Taquei Fogo Caramba No Meu Primeiro Chapéu De Pena Não Entendi O que ele Quer dizer Ali Então Enquanto Você Me Poupar De Tais Tormentos Willas Eu Não Me Importo Com O que Você Vai Fazer Você Deve Encontrar Algum Lugar Para Se Assentar Em Var Road E Arrumar Um Trabalho Eu Vou Mandar Eu Vou Mandar Te Chamar Quando Eu Receber Notícias Sobre Bracelete Como Desejar A Vossa Alteza Foi Um Prazer Lidar Com Você Fazer Negócios Com Você Willas Ganderson Corre Na Direção De Bar Road Vai Lá Moleque Vai Lá Willas É Legal Ver Willas De Novo Ele Apareceu Para A gente Em Candle Mare Eu Pensei Que Ele Fosse Sumir Megas Segue Ele Com Os Olhos Por Um tempo Bom Isso Se Saiu bem É Claro O rapaz Tá 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 Mentindo Até Os Dentes Mas A gente Conseguiu Mais Dele Do Que Esperávamos Varne Olha Pensadamente Para o Bracelete Pensativamente Por que Você Chamou Esse Ganderson Para Varnehold De Qualquer Maneira A gente Realmente Precisa De Mais Caçadores De Tesouro Tolos Por Aqui Meus Meus Instintos De Mercenário Estão Dando Nove De De Dez Quando Meus Instintos Me Olhos Abertos A Situação Vai Ficar Ruim É Claro Tem Sempre A Décima Vez E Minhas Tripas Estão Meramente Prevendo Uma Severa Ressaca Mas Eu Não Acho Que Esse É O Caso Dessa Vez Mega Franza A Testa Por Um Momento Talvez Ganderson Realmente Seja Só Um Falastrão Charmoso E Ele Tenha Ido Para Cima De Um Ciclope Morto Por Acidente Ou Talvez Esse Bracelete Seja Um Simples Pedaço De Joia Mas Alguma Coisa Nessa História Não Parece Ser Certa Olha Esse Bracelete É Uma Relíquia De Ciclope Não Precisa De Especialista Concordo Talvez De Vamos Encontrar Tesouro De Ciclope Por Aqui Isso Não Altera O Fato De Que Nosso Líder Continua Assaltar A Cada Sombra E Fazer E Se Fazer De Tolo Por Estranhos Passando Por Perto Ao Inves De Focar No Assunto Mais Importante Olha Que O Baronato É Valioso Pra Gente Eu Suspeito Que Esse Ganderson Mentiu Sobre Encontrá-lo No Rio Ele Claramente Tá Vagando Por Dias Pelas Dungeons Ele Não Te Falou Cefal Tem Algo Errado Aqui O Rapaz Achou Um Artefato De Ciclope Numa Masmurra Deu De Cara Com Zumbis E Saiu Correndo Eu Não Vejo Nenhum Mistério Caramba Um Nariz Afiado E Eu Espero Que Aquele Ciclope Morto Seja A Única Coisa Que Saiu De Lá De Dentro Quando Ele Roubou Bracelete Que História A Gente Mal Resolveu O Problema Com Centauros E A Gente Já Tem Um Novo Problema Para Solucionar E Uma Crônica Pessoal Vinda Junto Devemos Olhar Com Mais Atenção Sobre Essas Rimas Pautadas Cefal Pegue Bracelete E Veja O Que Pode Fazer Com Isso Velayna Fique De Olho No Nosso Novo Amigo Visite Ele Quando Você Tiver Tempo Talvez Você Consiga Espionar Algo Nele É Isso Vamos Rapaz Vamos Vim Aqui Olha Só Os Zumbis Os Centauros Eita Que Isso Esqueleto Maluco Esqueletinhos Eu Querendo Explorar Aqui Os Esqueletinhos Viram Pra Cima Da Gente Vamos Lá Meu Nobre Meu Gnomo Porradeiro Vamos Vim Pra Cá Gnomo Porradeiro Maeger Não Vai Acertar Ninguém Vamos Tentar Deixa Eu Ver Burning Ark Será Que Acho Que Eu Vou Guardar O Burning Ark Pra Quando O Esqueleto Chegar Perto Aqui Vamos Buffar A vida Vai False Life Vamos Vim Aqui Não Vai Pegar Naquele Outro Lá Vamos Dar Disrupt Undead Aqui Ah Lá Dá Um Daninho Bom Caramba Tem Nossa Senhora Tem Um Cara Atirando Na Gente O Esqueleto Tem Um Esqueleto Dando Tiro Ah Lá Mano Um Nightmare Champion Ferrou Eu vou Dar Prayer Acho que vai Pegar em Todo Mundo Pronto Deu Debuff Nos Bichos Pegou Nos Amiguinhos Vamos Lá Mulher Porrada Essa Mulher Tem Uma Mace Poderosa Cara Eu Vou Bater Nesse Bicho Aqui Com O Binomo Nossa Tomei 15 De Crit Ai 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 Vamos Vim Aqui Boa Burning Arc Pra Matar Pronto 21 em Um 5 no Outro Morto Vivo Né Morto Vivo Né Essa Daqui Mete Fogo Aqui Pronto Toma 3 de Dano Ai Seu Merda Sacanagem Eu não Poderia acertar O cara Na porrada Ali Vamos Usar Isso Aqui Que é O Negócio De Canalizar Energia Positiva Vamos Lá Pronto Dá um Dano Bom No Morto Vivo Ali Matou Caramba Caiu Que nem Uma Pedra Vamos Lá Vamos Dar Vários Socão Aqui Porrada Meu Deus O Gnome Errou Todos Os Socos Parabéns Aí Gnome Você Errou Você Errou Tudo Gnome Vamos Lá Velho Magic Missile Vai Tomar Dá Um Bom Dano Vai Tomar Magic Missile Também Toma Trouxa Nossa Nossa Quase que ele Matou O Mager No Melee Vamos Lá Pronto Canaliza Energia Do Morto Vivo Aqui Vamos Lá Toma Toma Meu Gnominho O Alce Tá Toda Hora Sofrendo Uma Creeping Wound Tadinho Vamos Lá Cura 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 Omega Fabrício Túrio Essa Cura É Muito Boa Pega Aqui Os Itens Pega Aqui As Coisas O Arco Dele É Ruim Do Esqueleto Esqueleto Só Tem Item Ruim Nada Nada Olha Rações Ration Supply Camping Supply Né É Não Tem Mais Nada Aqui O Cara Saiu Daqui De Dentro E Saiu Correndo Que Nenhum Louco Não Tem Mais Nenhum Inimigo Aqui Opa Uma Poção Poção De Feather Step O que Isso Faz Pela Duração Do Feitiço Eu Ignoro Ah Eu Ignoro Terreno Interessante Uma Poção Que Me Faz Ignorar O Car No Chão Olha Isso Cara Duas Kukiri Você Tá Maluco Pera Mas Essas Kukiri São Ruim Maluco 1.4 Duas Kukiri Foda Eu Queria Muito Usar Essas Kukiris Aqui Não Não Sei Se Vale A Pena Não Vale A Trocar Nada Não Talvez Depois Vai Valer A Pena Trocar Nunca Se Sabe Mas Vou Guardar Essas Kukiris Comigo Vamos Sair Eles Eles Estão Estão Indo Para Baixo Eles Não Estão Indo E Vá E Tem É Outro Random Encounter Ó Louco Ó Louco Um Centauri gay Agora você, meu querido leitor Finalmente aprendeu como Eu, Willis Gunderson, autor dessa Ah, meu Deus do céu, igual a Lindsay Autor dessa história Desse conto Entrou e acabou Conhecendo o Barão Varney e seus companheiros Mas assim como eu Mas Assim como eu gostaria de Mas você Assim como eu, antes de entrar nesse conto De encontros Como é que se diz Marcantes encontros Eu preciso lembrar a mim mesmo Que de jeito nenhum Eu serei o personagem principal desse livro Talvez um dia Talvez um dia Vai ocorrer do Barão Varney Ou a General me mencionar Em suas memórias Porque o nosso encontro Deve ter feito uma impressão boa neles também O destino Assim como o destino teria feito O grupo Tinha outra aventura Antes de retornar para Varhold Tendo decidido Pegar um atalho Eles se encontraram Em uma área com Coisas estranhas E cruzes Marcando o chão Aqui e ali O Barão Varney e seus companheiros Foram cautelosos E se aproximaram Sem ser notados Por um jovem centauro Que estava pulando De um lugar para o outro Depois de um momento O Barão Varney Preparou Se preparou E chamou a criatura Olha Cefal tentou parar ele Mas então o General Fez barulho A General concorda E então o Barão chama Fala com sua voz ousada Chamando a atenção do centauro Ô louco Vamos lá Cacete Que porra é essa? Ah O chamado Vem em boa hora O centauro congela E vira para o grupo No mesmo momento As mandíbulas De um monstro gigante Emergem-se da terra Bem aonde o centauro Ia ter pisado Ah Se ele tivesse Continuado andando Ah Com Com um olhar Com um mero olhar Ah O pessoal do grupo Percebe que o monstro É um bulete Um predador Que ataca Debaixo da terra O Barão Varney Prepara sua espada Para resolver o assunto Ele mesmo Olha Ah O General Lidera Lidera o ataque E com um ataque vigoroso Com um ataque vigoroso E a arte de manobragem Vamos lá Ah lá Funcionou Mobilidade Malu O time ataca Com força total Ele seca o monstro E atacam ele De todos os lados Enquanto distraem Distraem ele Da presa Que dança maravilhosa Da morte Foi aquela As suas espadas E feitiços Cortando O ar Em Deus Sward Como raios Cruzando o céu Tempestuoso Mas a fera É esperta E rapidamente Percebeu Que as circunstâncias Tinham ficado Desfavoráveis Para ela Ela começou A cavar Mais para o chão O general E o barão Trocam Olhares E atacam A fera Olha Eu acho que essa fera Vai morrer Para as feridas Não vai? Ou ela vai voltar? O general E o barão Trocam Olhares Concordam Silenciosamente E atacam A fera Com o último golpe Ah lá Matamos o monstro Será que esse monstro Poderia aguentar O ataque Da união Desses camaradas Forjados Em batalha? A resposta Não poderia ser Mais decisiva Não Com o segundo ataque O rugido Finalmente chega ao fim Então A carne Sem vida Cai no chão Outro Outra vitória Gloriosa Para Varley Host Caraca Escolhi tudo certinho Que porra é essa? O general E o barão Observam O campo de batalha O jovem Centauro gay Se aproxima Do grupo O seu rosto Jovem Brilha com gratidão Mas a curiosidade Dele Tem um pouco De medo O barão Varley Saúda o garoto E começa Uma conversa Cefal Laurentos Fica reclamando De fundo Sobre o risco De questionar Dos propósitos Dessa conversa Aproximando-se Do corpo Sem vida Da criatura E começando A fazer alguns Cálculos Enquanto isso O general Decide que é o melhor Momento para aprender Sobre os centauros Meu Vamos lá O centauro diz Que o nome dele É Royco Mas parece mais Como um apelido Do que um nome real Ele é Ele está Manifestantemente É Como é que se diz É Impressionado Pela coragem Do barão Varley E o seu grupo Ele Exitantemente Prepara-se Para ir embora Explicando que a tribo Logo vai perceber O sumiço dele E que ele pode ser punido Por falar com as duas pernas Caramba O general Delicadamente Consegue tirar um pouquinho Mais de informação dele Mas a maior parte É só É mais do mesmo A maior parte da informação É o que a gente já sabe Mas eles aprendem Que o centauro pertence A tribo dos Nomen E o líder deles É a Ekora Silverfire O nome que Royco Fala É O nome que Royco Fala com Um ar de juventude Os centauros Nomen Consideram-se Guardiões dessa terra E estão Prontos para Defendê-la De qualquer invasão Royco também diz A eles Com um sinal De que a tribo É muito pequena É Muito menor Do que nos últimos Nos dias passados Guerras e desastres Levaram Matou bastante Da tribo E as outras tribos Não querem mais Fazer acordo Com os Nomen As palavras de Royco Parecem Parecem dizer Que outros centauros Consideram O povo dele Meio louco Meio 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 doido Meio violento Dizendo Dizendo até logo O jovem centauro gay Troca cenas Com o barão Varney Contente Enquanto o barão Lidera nosso grupo De volta pra casa Vamos lá O Cephal não gostou Do Gunderson Beleza Não é por isso Que a gente não tem Que ser amigo Do Gunderson Ele não traiu A gente lá Na campanha A mensagem De fadiga É estranha Minha vida é um burdão Aê Depois de Depois de um ataque Um ataque Usado A terra Dos centauros O barão Varney E seus companheiros Retornam pra casa E eu William Gunderson Tenho a honra De acompanhá-los Um tempo De paz Chegou Até Chegou Enfim Os Varney Varney Recebe Uma manhã Serena Depois da outra Mas nessa terra Obscura Eu temo Eu temo Eu temo imaginar O que nos espera Ok Vendo Kierdi Se aproximar Varney Olha pra ela Com o rosto Meio Meio Como é que se diz Sério Mas ela Não fala nada Ao invés disso Ela dá um documento Pra ele Ok Megar Dá uma olhada No documento E o rosto dele Se abre Vejo que você Incluiu tudo Que eu pedi Assim como eu pedi Obrigado Kierdi Cephal Pega o documento Dele Enquanto ele lê O olho do velho mago Quase sai da cabeça Megar O que significa isso Me diga O que eu vou fazer Com isso Eu mandei Ajuda Para os nossos Vizinhos Em Shrike Hills Eles são Nossa única Possibilidade De aliado Dada a Carnificina Que virá Cephal Eu conheço Sua opinião Mas seja Realista Os Aldori Não são Nossos inimigos Não dá Pra contar Com a ajuda Deles Se alguma Coisa Acontecer Nós seremos Descartados Você não vai pregar Realismo Realismo Eles são Nobres Nobres É verdade É verdade Mas é a Nobreza De Brevoi Sejam eles Caramba Me escute com cuidado Vocês três Eles proíbam Que o vento Carregue a próxima Praga Para cá Camponeses Colonos Estão relutantes E virem Para cá Do jeito Que é E eu não posso Culpá-los Não se torne Muito apegado A Varnhold Isso é só Uma pedra Solta Do nosso Verdadeiro Prêmio Que está No Oeste Mas o que O Varn faz Ele manda Pra eles Presentes Melhor É melhor Mandar assassinos Sem o Barão Deles Shrike Hills Vai cair Em uma Briga por Poder E Silverstep Camelands Vai cair Logo depois Um depois Do outro Tal Vilania Ô louco Do not Eu posso lutar Em duas fronteiras Ok Não interrompa Seu regente Varn Omitire Dessa posição Instantaneamente Agora Qual é a coisa Mais importante Aqui Os Aldori Temem Temem o início De uma guerra Eles sabem Que se tentarem Separar Eles sabem Que tentar Se separar De Brevois Sem algum tipo De suporte De fora Os Surtova Vão esmagá-los Então precisamos Convencê-los De que Nós somos O aliado Mais leal Deles Nós vamos Fazer os Aldori Nós vamos Ajudar os Aldori Durante a Revolta E quando A revolta Chegar Até Nós Nós vamos Atacá-los Pelas Forças Ô louco E fazer Com que Eles lutem Em dois Frontes Caramba Caramba Que velho Foda É um espião Perfeito Enquanto você Vossa Alteza Estava bebendo Vinho No banquete Eu estava Ocupado Adquirindo O mapa Da passagem De Nivarta Olha essas Fortificações Se pudéssemos Roubar Esta cidade Nós ganharíamos Um pedaço De terra Brevica Junto com isso Depois que Tivemos Ajudado Os Surtova Em Em Pendurar Os Aldori Nos Portões Eles Vão Nos Permitir Ficar Com Que Nós Roubamos Como Recompensa Então Vamos Ter Paz E Prosperidade Maluco Brigado Maluco Saia da minha Vista Cefal Saia daqui Nunca Que o nome De Megar Varm Será Manchado Com Tal Coisa Abominável Com Tal Vilania Nunca Aconteceu Quando Eu Era Líder De Um Grupo De Mercenários E Não Vai Acontecer Agora Que Eu Sou Barão Caramba Grande Asmodeus O que Eu Tava Pens O que Eu Fiz Para Merecer Essa Punição Por Que Eu Tô Lidando Com Você Afinal De Contas Eu Já Deveria Ter Pego Meu Dinheiro E Me Aposentado Há Muito Tempo Atrás Eu Vou Embora Para Algum Lugar Logo Logo Para Absalom Ou Cheleax Eu Vou Ficar Lendo Livros Em Cima De Um Porsche O Beber Vinho Enquanto Você Faz Seja Lá O Que Você Quer Que 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 E Se Mata Enquanto Velho Sai Com Raiva Você Ouve Um Sussurro Mágico Vem Até Mim Mais Tarde Precisamos Conversar Caramba Eu Eu Não Acredito Nos Meus Ouvidos Eu Não Acredito Nos Meus Ouvidos A História Do Nosso País Precisa Começar Com Tal Vilania Oh Cephal Cephal Ah Bem Deixa O Velho Safado Esfriar Eu Vou Falar Com Ele Mais Tarde Isso É Tudo Kerd A An Balança As Mãos E Dá Um Outro Papel Pra Ele Ah Entendo Então Temos um revolucionário de Galt em nossas terras Um Taverneiro escreve pra nós Ela viu o revolucionário andando por aí Atiçando o povo para uma revolta Um 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 É muito longe de mim para te ensinar como fazer o seu trabalho. Quando você terminar, reporte de volta para mim. Por deus. Que preocupação. Pessoas, intrigas. Essas letras. Esse Gunderson e seu brancelete. E o Baron tem que ver tudo isso. E ouvir as compléntes de todos enquanto ele está nisso. Que duvido. Bom, você é o general. Você vai lá e lida com isso. Fale com o dono da taverna. Descubra onde procurar por esse instigador. Bom, eu não vou te ensinar como é que faz o seu trabalho. Quando terminar, retorne para mim. Pelos deuses. Que preocupação. Revoltas, intrigas. Malditas sejam essas cartas. Aquele Gunderson e o brancelete dele. E o Baron tem que resolver tudo isso. E ouvir todo mundo reclamando enquanto ele faz isso. Que coisa chata. Mega. Sai falando um monte de palavrões. Ok. E agora? Maluco? Fale com o Cephal. Vamos falar com o Cephal, né? Ele pediu para a gente falar com ele. Bom, as quests que a gente ganhou estão todas aqui. Vamos falar com o velho. Oh, aquele Megar. Eu estou com tanta raiva dele. Por que eu ainda me importo? Deveria ter deixado o grupo... Lá em Unstallave. Depois daquela besteira feita em Unstallave. Ou pelo menos depois... Daquela briga em Mivon. Se eu tivesse algum senso... Eu nunca teria me envolvido nisso. Ahn... Olha... Como você se envolveu com esse grupo de mercenário? Ah, eu não acabei. Eu criei ele. Eu vendi tudo que eu tinha e combinei meus esforços com um jovem de cabeça quente. Caraca, eles são amigos há muito tempo, então. Que saiu numa aventura por glória. Ahn... Em busca de aumentar o que eu tinha. Como pode ver, foi uma aventura bem sucedida. No entanto, eu ainda me pergunto se foi a melhor decisão da minha vida ou o grande erro. Ahn... O que você acha desse Gunderson? Hum... Ahn... Eu não vejo por que manter esse cara na capital. Ouvir ele falando sobre os feitos dele na taverna. E flertando com todo mundo que se mexe próximo dele. Nananã... Nananã... Ruínas... Não sei o que. Meia bolsa... Blá, blá, blá. E aquele bracelete... Não é mágico... Ahn... Mas é ciclope... É tesouro de ciclope. Isso é riqueza que vale muito mais do que ouro. Tá bom. Ahn... Você queria falar comigo sobre algo? Sim, aquele tolo do Varne vai destruir o baronato dele mais rápido do que conseguiremos construí-lo. Uma aliança com nossos vizinhos é loucura. Nossos vizinhos no oeste é loucura. Ahn... E agora ele tá mandando pra eles presentes. Ele pega os recursos que a gente conseguiu com dificuldade e que são tão escassos por aqui e dá pras pessoas. Ahn... Você de vez em quando me ajudou em alguns argumentos. Ahn... Megan respeita a sua opinião. Talvez juntos possamos convencê-lo. Ah, e talvez seja bem melhor eu me aposentar. Por... Por que eu fico aqui vendo isso? Por que eu ficaria aqui vendo tudo que eu construí nesses anos sendo transformados em ruínas? Ahn... Eu não sei o que fazer com ele. Ou nem como falar com ele. Diga-me o que você acha dessa loucura. Olha... Olha... Lady Jamande quer nos usar, mas ela não faz com que as intenções dela sejam segredo. Ela é uma boa aliada e tendo Roseland livres como vizinho é de nosso interesse. A liberdade de Roseland será comprada com as nossas vidas. Sim, Jamande não é... Não é... Não nos engana. Ela admite que ela... Que ela está crescendo o nosso baronato para o próximo banho de sangue. Uma aliança com ela é possível, mas só nos termos dela. E vai nos custar tudo. Tudo que possamos criar aqui. Mesmo que a gente entre numa guerra civil entre Roseland e Isia, só pedaços de Varhold vão restar. Nós nunca seremos livres do poder dos vitoriosos. Seja lá quem for. Ahn... Tá bom. O que você acha do baronato? Eu não estou muito esperançoso. Pelo menos não até o Varney colocar a cabeça no lugar e começar a aprender como que se faz política. Ele governa como um brigão. A experiência de nossas aventuras juntos não fazem nada para ele. Preciso lembrar você de como... Como caçamos o... Como caçamos o furão. Aquela... Aquela... A Nuzi, aquela bruxa infame. Eu não tenho reclamações de você, é claro. Você adere ao plano de maneira estrita e... É capaz de... Foi capaz de pegar a bruxa. Mas o plano... Usando o líder do grupo como isca. Arriscando causar as nossas mortes. Isso foi completamente insano. E isso soma com o Varney. Ele é capaz de fazer ideias brilhantes, mas ele arrisca demais. Ele não tem senso de consequência. Eu não consigo votar pelo destino de Varhold se ele continuar sendo doido. Olha. Ok. Ele tem razão, né? O Cephal tem razão porque... O Meigar é completamente louco. Beleza. Vamos sair daqui. Vamos vender nossos itens. Quanto de dinheiro eu tenho? 16k. Esse é o velho vidente, né? Eu queria vender meus... Vamos falar com a mulher aqui. Ah, não tem. Ah, vamos lá. Ela compra, né? Offer. Beleza. Vamos oferecer tudo pra ela aqui. Ah, peso, data, preço, em ordem ascendente. Vou vender tudo que eu não vou usar aqui. Não, a tocha não, pelo amor de Deus. Pera aí. Pronto, a tocha fica. Essas facas aqui eu vou deixar. Vamos lá. Pronto. Pronto. Let the armor ruin deal. Ok. Será que tem coisa boa pra comprar aqui? Não tem nada que preste pra comprar aqui com a personagem. homenagem. Constituição. The Heart of Iron. O Iron, aquele grupo lá da... Da Inglaterra lá, dos escoceses neonazistas lá. Arco composto. O que esse cara usa? Esse cara usa o quê? Ele usa um longbow. Olha. Ah, deixa eu ver. O Megar usa uma short sword, né? Ele usa um battle axe. Não, não usa não. Não tem. Great club. Two-handed. Eu gostaria de usar uns negócios de uma mão só. Acho que duas short swords são melhores pra ele, né? Light Maze, Long Spear. Rapaz. Deixa eu comprar um arco bom pro nosso pricha. Pro nosso sacerdote aqui. Eu acho que é o melhor arco pra ele, não é? Um longbow composto. Pronto. Deixa eu ver se dá pra comprar outra coisa aqui. Não tem nada que eu possa comprar uma armadura pra minha personagem. Nada. Nada. Vamos só comprar o arco, vai. Vamos lá. Agora sim. Longbow. Tudo longbow. Caramba. Perfeito. Vamos vender tudo aqui. Acho que eu vou vender tudo isso aqui. Pronto. Cinco mil. Eu preciso comprar itens caros aqui. Vamos comprar uma Maze mais cara pra essa personagem aqui. Club? Hum, club é bom, hein? Deixa eu ver... Ou eu troco por outra Light Maze? Uma Heavy Maze seria bom, né? Deixa eu ver aqui. Ascending Order. Preço. Ascending Order. O que que é mais caro aqui? Não. Descending Order. Pronto. Warhammer é uma mão. Acho que eu poderia usar esse martelo aqui. Armadura pra ela. Ela usa essas armaduras aqui. Medias. Scale Mail. Olha. A dela é melhor. A dela é bem melhor. Breastplate. Medium Armor. Eu não vou trocar, não. Vamos ver aqui. Um bracelete. Caramba, eu tô sem grana já. Já tô pobre. Deixa eu ver aqui. Carisma. Pronto. Só dar deal aqui. Vamos equipar aqui. Perfeito. Vamos entrar aqui. Vamos falar com aquele idiota do Gunderson. Que? Que que é isso aqui? Zombie Jester? Que que é isso aqui? O Bardo está diante de você, parecendo bizarro. Ele claramente herdou o casaco dele, que era muito caro. Mas ele agora tá todo rasgado, coberto em remendos e com desenhos de caveira. O rosto do músico tá coberto com pó branco e os olhos dele estão pretos. Ô louco. Enquanto minha música não envelhecer Eu vou cantar Eu vou cantar sobre o tolo Humilde, mas ousado Você aí, general, uma moeda? Tá bom, toma aí Obrigado Eu juro que vou gastar tudo aqui E é o suficiente pro próximo ano Como assim? Quem é você? É... Um ninguém Não tenho fama Zombie Jester é o meu nome O cara tá rindo Tá cantando o quê? Dos horrores e dos milagres Os demônios e dos mortos Ah, se foda Vamos passar tudo Hum... Ok Você não parece um zumbi Por enquanto Mas eu ainda tô vivo Mas sabe lá que é o que vai acontecer amanhã Me deram esse nome por causa das minhas músicas Outros bardos falam de heróis e romances Minhas flores e podridão Minhas músicas São muito mais interessantes Ok Onde você encontrou uma taverna assim? Em Backstone Forge Se não acredita em mim Vá pra lá você mesmo Ok Ok, meu nobre Ahn... Special Dish Ah lá Ok E... Tem algum barão em algum lugar Matando os convidados E dando pratos especiais pra eles Vamos falar com o Canderson aqui Vestido em roupas limpas E botas e acessórios Willows parece muito mais jovial Do que quando encontrou ele na estrada Ah, aí você está Milady Que prazer é vê-la de novo Ahn... Então Vai escrever um livro sobre nós Ah, estamos pra além disso Eu já comecei Seus camaradas de Varlene Host Já me deram todo o background Que eu precisava Ahn... Eu ainda tô pensando num título Mas o capítulo sobre seu encontro Com o Centauro próximo da cidade Será chamado de Ripples on the Water É verdade, era o nome da quest Poético Relevante Até pra localidade E... Mostra o mistério que se viria Ahn... Eu ouvi que Jubilost Narspole Visitou seus vizinhos no... 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 No oeste Ahn... Eu não sei ninguém que assiste as palestras dele Ou lê os artigos Ahn... O gnomo chato Ahn... Pode conseguir... Pode conseguir sem os... As piadas sarcásticas dele Pode custar a audiência dele As piadas dele Mas... Não se importe O quão injusto seria se... Um public... Um... Um publicador Famoso Mostrasse interesse nesse baronato recém-nascido Enquanto saia do vizinho Nosso doce e selvagem Varhold Ahn... É... Ninguém conhece Varhold, né Você vê o quão sem sorte Você vê o quão sortudo você é Por Willis Gunderson Ter feito uma visita a Varhold É... A gente não tem o Jubilost, né A gente tem o Willis Ahn... E que tipo de personagem eu serei no seu livro? Você será assistente do personagem principal Barão Varney Mas não se desespere Normalmente personagens de suporte São amados ainda mais E eles entram em todo tipo de diversão Que o personagem principal Não entraria Você sabe, Velena Acho que vai ser Você será um personagem charmoso no livro Ok Tudo bem Ahn... Me fale sobre você, Willis Eu sou uma pessoa chata Acredite Blá, blá, blá Ele fugiu de fãs Ahn... Então o que traz um cientista Pra buscar antiguidades aqui? Ahn... Eu fui trazido aqui Por alguma informação que eu descobri Enquanto eu tava traduzindo Inscritos de... De painéis de pedra Os olhos de Willis Queimam de excitação Ahn... Era uma pedra Uma pedra pesada de granito Do tamanho de uma porta Mas... Era meramente um livro de anotações Para aqueles que fizeram as marcas ali Ciclopes da antiguidade Foram eles que escreveram aquelas inscrições na pedra Ciclopes antigos Diferente dos selvagens de hoje em dia Eles eram muito inteligentes Ahn... Eles mantiveram sua civilização brilhante Através de magia Você chamou aquele pedaço de pedra De livro de anotações? Talvez seu bracelete Não seja um bracelete Ó... Mas... Como eu não pensei nisso? Os olhos de Willis se abrem É claro Se considerar o tamanho do ciclope Isso era um anel Ah... Um explorador precisa ser imparcial Mas para ser perfeitamente honesto Tudo sobre esses ciclopes me dá repulsa Ahn... Eles eram... Não eram gentis com espíritos Mesmo aonde eles viviam Nós temos sorte de não ter vivido na época dos impérios deles O que estava escrito na tábua? Ahn... Nada terrivelmente significativo Descrevia como os assentamentos de ciclopes Ahn... Cruzavam toda a torre de Leveni E mencionavam A incrível... Uns incríveis tesouros mágicos Que... Estavam guardados lá no passado Mas isso foi há milhares de anos atrás Ahn... Tem uma pequena chance de que alguma coisa tenha restado até hoje Mesmo o bracelete que eu encontrei Foi muito difícil Mas... Se eu não encontrar nenhum artefato real Continuarei minha busca Minha busca Em nome da ciência Entendo É... Ele já me contou tudo Hum... Ah... Willas Você viu o tal de... O cara de Gautam Que tem causado problemas de revolta? De fato eu vi Eu tava falando pros meus amigos aqui Sobre... Trocar... É... Tocar sinais de amizade e afeição com o Barão Que o Barão mostrou Sobre os sinais de afeição e amizade que o Barão mostrou pra mim Quando esses... Causadores de problema entraram com a fala mansa deles Eu tive que ficar uns minutos explicando pra... Pra senhorita O quão ridículo era A mensagem deles Ok... Ok... Beleza Ele conversou com esses suspeitos aí E eles tão voltando pra Gaut Provavelmente Hum... Mover-se para perto Uma conversa sobre antiguidades é claro Sobre... Aquele sentimento incrível que você tem Quando você... Rasga... A capa de um segredo Sente seu aroma Ô louco Eu não sei se isso aqui é um flerte Acho que você me entendeu errado Ah é claro O rosto dele cai no chão Eu fiquei desapontado Beleza Obrigado pela conversa Caramba Era um flerte Tem um livro aqui Ó Ah o livro do Willas Esse é o livro do Willas É o livro sobre as nossas aventuras Caramba Era um flerte Cara Ah lá O pão de nível pra personagem Vamos botar os pontinhos Ah... Sorcerer Eu queria ser necromancer Hum... O que que é um místico teúrgo, hein? Ah... Eu acho que místico teúrgo Seria legal pegar Seria? Precisa de lore e religion Eu posso castar feitiços divinos Seria interessante Vamos pegar aqui Sorcerer Ah... 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 Lore e religion Pronto Eu vou pegar místico teúrge depois Eu vou virar um arauto Desses deuses aí da morte Hum... Precise shot Isso é ruim Spell focus Hum... Deixa eu ver Esses feitiços são muito úteis, né? Deixa eu ver Necromancy Point blank shot Evocation Olha Deixa eu ver um negócio aqui Abjuration Conjuration Divination Hum... Transmutation Eu não sei se isso é bom Deixa eu pegar outra coisa Na moral Deixa eu pegar outra coisa, né? Peraí, volta aqui Hum... Deixa eu ver Alertless Eu vou pegar outras paradas Na moral Hum... Endurance Não Hum... Iron wheel Não Metamagic Empower Ou Metamagic Extend Hum... Hum... O Metamagic Ajuda, né? Seria interessante Vamos pegar Spell Penetration Porque isso faz com que a gente consiga Fazer os feitiços funcionarem melhor, eu acho Hum... Deixa eu ver Combatcast Não sei se presta Tem uns talentos aqui que são ultra bons Eu acho que Metamagic seria interessante Deixa eu pegar Deixa eu pegar Não, esse feitiço aqui Esse aqui não é bom, não Eu ia pegar uma parada Não ia me servir muito bem, não Hum... Stealth Não Throw anything Só coisa ruim, mano Vamos pegar Precise Shot Não ajuda Vamos pegar Spell Focus Vamos pegar Enchantment Vamos pegar Transmutation, né? Dá pra pegar dois? Como assim? Ah não, isso aqui é do nível 1 Beleza Vamos pegar o outro aqui Bloodline Nossa, de novo Tá bom Vamos pegar esse Lorde Religion aqui Porque eu vou pegar O Místico Teurge E eu vou virar um religioso fanático Dos mortos Hum... Deixa eu ver Color Spray Não é ruim Tem chance de stunar Enlarge Person É muito bom Mas eu não vou pegar Escudo é bom Deixa eu ver um negócio aqui Vamos pegar Color Spray Não, na real Qual que era os outros Que tinham aqui Na moral Hum... Color Spray É o melhorzinho, galera Color Spray Acid Arrow É bom Mas eu não vou pegar Bone Shaker É bom É uma skill de dano Necromante Não tem skill de dano No caso Eu não tenho Eu vou tá pegando esse Pronto E esse aqui de nível 3 Vai ser... Forma de urso Não, isso aqui é ruim Virar bicho, não Fireball Não vou pegar Deixa eu ver Aham Slow em área Não Stinking Cloud É bom, né O C Falta em ele Sumorar monstro Nível 3 Não é uma boa Hold Person Seria bom Não seria? Caramba E agora? Ahn... Haste Já tem Vamos pegar Stinking Cloud Pai Dois Dois Stunts Perfeito Botar os talentos Dos outros bonequinhos Vamos lá Meu monge Porradeiro O que o monge Pode virar Aqui que seria interessante Duelista? Acho que não Hã... Discípulo de dragão Monge não faz porra nenhuma Ah, Starwatch Defender Mas isso aqui Não muda muita coisa não Vamos lá Vamos lá Monge Hã... Mobilidade Hã... Acho que Athletic É mais importante Não é? Então vamos mudar Athletics No monge Aqui Não vou ficar pensando Muito tempo não Hã... Range de weapon Rui Cadê? Fist Cadê? Hand Axe Carma Lightning Ray Sai Spear Ton... Ué Tonarmad Strike Pronto Agora ele acerta Os socos Com mais facilidade Agora o monge Não erra mais nada Agora se o monge Errar A culpa é dele Clérigo Eu tenho que pegar esse bônus de clérigo Aqui Do nível alto Aqui Pra poder ficar mais forte Depois eu pego outras paradas Deixa eu ver Persuasão Percepção Com o Companion Olha Vamos pegar esse bônus do Companion Aqui Pra buffar o nosso patch Queria poder pegar os talentos Sem precisar ficar abrindo Essa merda de tela toda hora Ah... Vamos lá Ranger Ganhar mais um feat da classe Ah... Trickery Peraí Percepção Lorde da natureza Athletic Vamos lá Ah... Isso aqui é muito bom Hammer the Gap É como se ela batesse no mesmo buraco Aproveitando as fraquezas Ah... Wizard Beleza Vamos lá velho Bacana É... Vamos pegar tudo aqui Os pontinhos certinho Use Magic Device Pronto Greater Spell Focus Deixa eu ver Point Blank Shot Besides Augment Summoning Conjuration Pronto Dimension Nodor Não sei se isso presta não Summonar Elemental Talvez seja útil Vamos lá Isso aqui é perto Isso aqui não é bom Vamos pegar o de portal Pra fugir Nunca se sabe se eu precisar usar Acho que acabou aqui com o Maeger agora né Vamos lá Maeger Pega tudo isso aqui Pega percepção Pessoazão Tudo Piranha Strike Piranha Strike Vamos pegar Piranha Strike Piranha Strike É um talento de ataque Roubadaço Bom Não tem nada aqui Pegamos os talentos bonitinhos Dos personagens aqui Stinking Cloud Tá tudo aqui As skills Tá tudo aqui Minhas skills de necromante Tá tudo aqui Dormir não vai adiantar Isso é interessante Dormir aqui Não precisou Eu já ganhei as skills na hora Bom Já fiz todas as missões aqui Eu tenho que falar agora com o Varne Sobre eu ter encontrado O paradeiro desse tal agitador Que tá em Gaut Provavelmente o jogo vai mandar a gente ir Pra alguma cidade agora Ver o que que tá rolando né Provavelmente Vamos lá Deixa eu falar com esse cara primeiro Nada Ok Vamos lá Maeger Então Você Cuidou dos caras Acima de tudo Eu tava Acima de tudo Uma revolta Não é nem um pouco bom Olha Ok Eu vou falar sobre o dono Eu vou falar sobre ele E a carta que ele recebeu Depois de ter uma conversa Uma briga com o Cephal Você recebeu uma carta Que te deu dor de cabeça Era o que? Eu recebi uma carta Com algumas ameaças Você sabe Como letras com ameaças Me fazem rir? Maeger não ri Mas Ele articula Cada haha Enfatizando O humor sombrio dele Como se esse governo inteiro Não fosse dor de cabeça O suficiente Agora tem algum Pretendente Abrevoi Tramando contra Tramando contra o próprio povo dele Eu me imagino Por que ele não gosta Da aliança entre Varnhold e o Baronato Em Shrike Hills Aqui Leia Ele me deu a carta Não tenho certeza Se o autor Não tenho certeza De quem é o autor Mas eu posso imaginar Alguns anos atrás A mãe desse Desse pequeno idiota Desse pequeno rato Nos contratou Para encontrá-lo No momento em que Nós encontramos ele Eu queria amarrá-lo Numa árvore na floresta E deixar ele lá A noite toda Só para ensinar ele Uma lição Se ele não fosse Ergueiro de uma nobre Casa de brevóia Eu teria feito aquilo Talvez Alguma coisa boa Teria vindo Para aquele garoto Para aquele pequeno rato O que pode dizer Sobre o Willis Gunderson Que tipo de O que seu Seu instinto mercenário Te diz Gunderson não me incomoda Não me enche o saco Deixar ele aqui Mas ainda não temos Muito Entretenimento aqui E ele é um circo ambulante Ah, ele gosta do cara Mas o cara mentiu Para a gente Blá, blá, blá Ok Ele tem umas histórias Tristes Não sei o que Olha Eu ouvi Eu ouvi que o dono De uma taverna Em Blackstone Ford Está matando Seus Seus Hóspedes Isso pode ser a fonte De uma informação Não muito confiável Um bardo Um bardo Me falou isso Bêbado Nós vamos Limpamos os monstros Dessas terras Para Deixar o maldito Se assentar nelas Vamos checar A história do bardo Da próxima vez Que passarmos Por aquele lugar Olha Já pensou Sobre o futuro De Varrold O seu Quer dizer O que vai acontecer Quando tudo acabar E a gente consertar As coisas Megar dá Um meio sorriso Isso é simples Eu vou ficar Velho e gordo Me tornar um velho Ranzinza E passar o resto Dos meus dias Ouvindo as histórias Dos meus feitos Esperando pela reação A piada dele Megar Olha pra longe Como se estivesse Estudando As luzes E o chão Verdade seja dita Eu não fiz Nenhum plano real Para o futuro Eu mal consegui Me acostumar A ideia De que eu não tô De que eu não sou Um Um viajante Com uma espada Mas um barão Com minhas terras Minha própria cidade Minha própria casa Mas o que isso significa? Ele para por um tempo E Pergunta com uma voz calma E você, Velena? Que tipo de vida Você vê pra você? Você se enxerga Ficando aqui em Varrold Ou talvez você não goste Da cidade Que você nasceu Ou fique cansado De mim Ou espere Pela chance De conseguir Fortuna Em outro lugar Eu não vou te deixar Megar olha pra você E te encara Por um momento Como se estivesse pensando Em te perguntar Outra coisa Mas ele acaba Concordando Obrigado Você não tem ideia Do quanto estou feliz Em ouvir isso Ok Deixa eu te perguntar Uma coisa Como você não fica Cansado de discutir Com o Cephal Megar dá um sorriso É É Megar É a nossa estratégia Não Quero dizer Sério Eu já vi Em primeira mão Que a melhor maneira De governar É quando uma pessoa Toma A decisão E Recebe a responsabilidade Mas Peraí Quer dizer Sério Eu já vi De primeira mão Que a melhor maneira De governar É quando uma pessoa Faz a decisão E toma a responsabilidade Mas deixamos Que todo mundo fale E vamos tentar Ouvir todo mundo Ninguém é perfeito Velayna Especialmente O mercenário Capitão Megar Varne Que de alguma maneira Se tornou governante Sem nenhum bom motivo Enquanto o Cephal Estiver comigo Enquanto eu tiver Ele me contradizendo Toda hora Bom Eu não vou arriscar Enquanto eu tiver Ele me contradizendo Toda hora Bom Eu não vou arriscar Me convencer Que eu não sou falho Ok É claro Tem outro lado disso Tomar decisões Nos dias de hoje Significa Ficar em argumentos Incessantes E governar É uma competição De descobrir Quem é o maior idiota É por isso Que você é tão importante Pra mim Megar fala Em tom sério Sem você Cephal E eu já teríamos Agido como tolos Porque Não seríamos capazes De discutir De encerrar a discussão Olha É É estranho Ouvir você dizendo isso Na maioria das vezes Eu concordo com Cephal Você tem razão General É difícil Aguentar Ataque De dois Frontes Mas graças A nossa confiança É graças A nossa confiança Que fazemos As decisões Corretas Pelo menos De vez em quando Sem você Cephal E eu Estávamos só brigando Até a morte Além do mais É como eu te disse Antes Eu confio em você E confio nele Nós três Conseguimos governar Varenhost E passar por todos Os problemas Que golariam Conseguir jogar em nós Ok E conseguimos Até mesmo Fundar Nosso próprio Baronato Se me perguntaram O que isso significa Beleza Tem que Coisas pra fazer Até lá Meu amigo Olha Só sobrou Uma missão Vá para Blackstone Ford Que é essa daqui Não Pera aí Essa daqui Special Dish Né Só sobrou Essa daqui Bom No próximo episódio A gente faz ela Galera No próximo episódio De Pathfinder Kingmaker A gente dá continuidade A história De Varlyn Host Dos nossos mercenários E do nosso Barão Omega Varne Fui Fui Fui